Estamos aqui no setor Barragem 4, onde a nossa equipe foi chamada para falar sobre a falta de segurança que eles sentem aqui no setor, tanto pela manhã quanto à noite. Perigoso, né? Porque eu já fui assaltada aqui, bem aqui, ó, nessa esquina, na outra rua. Aqui na esquina da outra rua já fui assaltada. Então a gente não tem essa segurança, tem medo de sair de noite porque é inseguro, né, irmã? Pauta, policiamento, falta um monte de coisa, né? É, que eles possam estar olhando mais, né, para a situação da população, né, que chega tarde do serviço, outros têm que sair cedo para trabalhar e aquela insegurança aí. Dessegurança, saúde, sabe? Também uma lei que eu queria de abaixar o som, que aqui é uma vergonha, os povos... Eu já teve até confusão com esse Fidel por causa de som, né? Mas o som em geral, que tivesse uma lei que abaixasse o som em geral, principalmente de carro de som. E uma segurança grande que a gente precisa. Liberar com o mesmo do Jardim Brasília ali é perigoso. É a parte mais perigosa do que essa parte daqui. Aquela parte do Jardim Brasília lá, ela é muito mais perigosa do que aqui. Então é isso que eu peço. Obrigada. A segurança aqui está precisando mais de policiamento, né? Principalmente no horário de quatro e meia, cinco horas da manhã. Eu tenho que levar minha esposa todo dia na parada. Aí fica ruim. Eu tenho meus compromissos também. Às vezes tenho que deixar meus compromissos para ir deixar ela. Aqui, principalmente aqui, tem um batalhão bem aqui embaixo. Mas eles passam aqui numa velocidade que Deus me livre. Entendeu? Às vezes precisa de dar um... fazer um... parar alguém, nem para. Eles passam aqui só voado. Parece que o sentido deles é só Jardim Brasília. Aí o nosso setor aqui fica... E aí o nosso setor aqui é só Jardim Brasília.